Manual do jogo Letra Intrusa. Esse jogo contém 20 cartas com armadilhas, 75 cartas com palavras, 75 cartas com letra intrusa, 1 tabuleiro, 4 peões e 1 dado. Esse jogo tem como objetivo de aprendizagem segmentar palavras em sílabas e remover a letra intrusa para criar novas palavras. Para começar a jogar, é preciso embaralhar as cartas com letra intrusa e colocá-las no centro da mesa com a face para baixo. Depois disso, embaralhar as cartas com armadilha e colocá-las no centro da mesa ao alcance de todos. É preciso espalhar as cartas com palavras sobre a mesa com a face para cima e ao alcance de todos. Depois disso, distribuir um peão a cada participante e posicioná-lo no ponto de partida. Cada participante deve lançar o dado e andar a quantidade de casas nele indicado. Na sequência, comprar uma carta da pilha de letra intrusa e a ler. Então, eliminar a letra intrusa e pegar da mesa a nova palavra. Formando um par Se o peão de um participante parar em uma casa com obstáculo, deve pegar uma carta com armadilha e executar a ação nele indicada. Finalizada a ação, deve colocar a carta no final da pilha. O jogo acaba quando todos os jogadores chegarem ao final da trilha. Ganha aquele que chegar ao final com a maior quantidade de cartas. Em caso de empate, vence quem chegou primeiro. Para mais informações, acesse o site da ideia.